Sabe, já faz quase um ano Eu prometi que iria te esquecer Mas ainda te amo Eu sei, já é tarde Mesmo assim tô te ligando Quem sabe tá sozinha como eu Vendo o tempo passando Me disse você como eu Buscou outros sorrisos, beijou outras bocas Mas não me esqueceu que toda noite chora Com saudade implora por um beijo meu Que vê todos os dias redes sociais Se vendo nas histórias de outros casais Tendo a certeza sem você já não dá mais Eu marquei no calendário O primeiro dia longe de você E mentindo pra mim mesmo Fui contando o tempo pra te esquecer É o décimo segundo mês Sem te ver mais te amando Mata essa saudade e volta de uma vez Hoje a promessa eu tô quebrando Me disse você como eu Buscou outros sorrisos, beijou outras bocas Mas não me esqueceu que toda noite chora Com saudade por um beijo meu Que vê todos os dias Que vê todos os dias redes sociais Se vendo nas histórias de outros casais Tendo a certeza sem você já não dá mais Eu marquei no calendário O primeiro dia longe de você E mentindo pra mim mesmo Fui contando o tempo pra te esquecer É o décimo segundo mês É o décimo segundo mês Sem te ver mais te amando Mata essa saudade e volta de você E mentindo pra mim mesmo Fui contando o tempo pra te esquecer É o décimo segundo mês É o décimo segundo mês Sem te ver mais te amando Mata essa saudade e volta de uma vez Hoje a promessa eu tô quebrando Mata essa saudade e volta de uma vez Hoje a promessa eu tô quebrando Mata essa saudade e volta eu tô quebrando